Na parte final, a gente vai abordar o conteúdo de domínios de colisão e, depois, sobreendereçamento IP. Como a gente já viu anteriormente ali, não confundam, domínio de broadcast é um domínio no qual os pacotes endereçados a múltiplos destinatários, eles poderão ser reencaminhados ou não para redes locais diferentes. E o domínio de colisão, ele corresponde a observando o que acontece nas camadas de enlace e de dados. Quando mais dispositivos transmitem sinais ao mesmo tempo no mesmo meio compartilhado de transmissão de informação. É possível transmitir informação num meio compartilhado sem que nunca ocorra uma colisão. Mas, para isso, agora eu tenho que puxar um conteúdo adiantado de vocês lá, de telecomunicações. Que é, se poderia utilizar bandas de frequência diferentes, o que a gente conhece por FDMA, acesso múltiplo por divisão de frequência. Aí eles não gerariam interferência um no outro, cada um usaria uma banda de frequência, assim como rádio, AM, FM e televisão meio aberto. Poderiam utilizar codificações diferentes, por meio de algo chamado CDMA, acesso múltiplo por divisão de código. E aí seriam diferenciáveis os sinais transmitidos mesmo que os dispositivos estivessem transmitindo no mesmo meio de transmissão na mesma frequência. E, ou então, se evitaria colisão se fosse implementada também TDMA, que é acesso múltiplo por divisão do tempo. Que é o que de fato acontece em muitos deles, que é tentar se transmitir em tempos diferentes. Por isso mesmo que, se nós ocuparmos a mesma banda de frequência e utilizar a mesma codificação e transmitir simultaneamente, aí ocorre a colisão. Então, em qualquer um desses três casos que seja evitado, qualquer um desses três fatos que seja evitado, não vai ocorrer colisão. Em geral, os dispositivos de rede usam frequências em banda básica, que se chamam, não se usa uma frequência como a deslocada em frequência como a AM, FM, por complexidade e por simplificação dos próprios cabos. Não se usam codificações diferenciáveis, não é comum isso aqui, porque também exige uma maior largura de banda de comunicação. E a transmissão, se tenta realizar ela em tempos diferentes. Então, em meios de comunicação como Wi-Fi e internet, que usam essa política, um dos principais recursos é evitar que ocorra uma transmissão simultânea de informações no mesmo meio. Devo lembrar aqui também que isso aqui não se aplica no caso de um switch, em que cada porta é um domínio de colisão separado, e cada porta consegue escutar aquele dispositivo separadamente e guardar a informação dele. Isso acontece quando é um barramento ou quando se usa um hub passivo. Quando se usa um meio compartilhado com acesso estatístico, isso é, o mesmo meio de comunicação que vários dispositivos transmitem, e o acesso não é determinístico, ou seja, não existe um tempo claro em que cada dispositivo vai poder transmitir. Existem meios de comunicação em que existe uma gerência centralizada em que essa gerência vai enviar comandos a cada um dos dispositivos dizendo qual o momento que ele pode transmitir a sua informação. Mas a colisão vai acontecer quando não houver essa gerência. Ou seja, todo mundo está transmitindo no mesmo cabo, no mesmo barramento, ou no mesmo canal, uma rede sem fio. E essas colisões vão acontecer somente em redes locais. Em redes WAN, Wide Area Network, redes que abrem demais locais, como a rede de uma operadora de telefonia, uma rede de um fornecedor de acesso à internet, que é uma rede maior, elas têm políticas e geralmente não compartilham meios de comunicação para evitar que ocorra um excesso de colisões desse lado, porque eles têm que garantir o desempenho. O acesso, então, por divisão do tempo é mais comum, e como eu comentei, ele é estatístico, porque não existe uma gerência geral, mas cada dispositivo, quando precisar acessa a rede, ele vai tentar fazer uma transmissão. A gente vai ver um vídeo aqui, que mostra essa, exemplifica essa situação. E nesse vídeo, a gente vai ver que esses diversos dispositivos aqui, nomeados A, B, C, D e E, vão fazer uma transmissão sem colisão. Eles estão ligados em um meio de comunicação como se fosse um barramento aqui. O A envia um pacote, ele se propaga muito rápido aqui, praticamente quase a velocidade da luz, uma velocidade um pouco inferior, e o receptor, o E, recebeu o sinal do A. Agora, essa é a segunda situação com colisão. O A quer transmitir uma mensagem para o E e o C para o D. Ainda que fosse diferente, ainda que o A quisesse transmitir para o D e o C para o E, fisicamente aqui, esses sinais não se separam, porque eles estão no mesmo meio de comunicação. Então, o A começou a transmitir e o C também começou a transmitir junto. Nesse exemplo, essa velocidade de propagação dos sinais foi bastante reduzida, quando na verdade ela é praticamente a velocidade da luz. Mas o que acontece é que no meio de transmissão, esses dois sinais, esses dois pacotes enviados, eles se misturam e geram uma interferência entre um e outro. Mais importante do que evitar interferências, também é garantir que quando ocorreu essa colisão, que todo mundo identifique que correu a colisão. Imagine, o A tentou mandar um pacote e o C tentou mandar outro. Eles não sabem correr uma colisão, eles não vão ter nem como reagir a isso. O A tentou transmitir, o E nunca recebeu nada. O E não sabe que foi transmitido, o A imagina que pode ter tido sucesso. Mas na verdade, nem a transmissão reagida pelo A, nem pelo C, teve sucesso, porque houve uma colisão e eles se transmitiram simultaneamente. Como se reage a isso? O primeiro ponto, se a gente observar bem aqui, é que logo que o A, observando o barramento, percebeu que tinha uma interferência, que alguém estava transmitindo uma coisa simultaneamente a ele, ele não para simplesmente de se transmitir. Ele gera um sinal que é um sinal de colisão. Também chamado, acredito que jamming, que é durante um período curto, o A vai continuar transmitindo alguma coisa, só para garantir que o C, que estava transmitindo simultaneamente a ele do outro lado, também consiga perceber que ocorreu essa colisão e consiga detectar. A partir desse momento, rapidamente apareceu aqui, o C detectou e o A detectou que realmente estavam transmitindo e mais alguém tentou transmitir junto. O D e o E não tem nem ideia do que está acontecendo, porque eles não conseguiram nem saber que os pacotes eram para eles. Eles simplesmente receberam interferência. Uma coisa não entendível, não interpretável. Então, o C vai escolher um número randômico e o A vai escolher outro número randômico. Ou seja, números aleatórios sorteados ao acaso por eles. Por quê? Assim que eles pararem de transmitir esse sinal para indicar que ocorreu colisão, vai ter um tempo de back of time, que se chamam aqui. E o C gerou a partir daquele número aleatório que ele sorteou. E o A sorteou outro número aleatório. E ele também manteve esse tempo agora de espera. Se a gente tiver sorte, eles não sortearam o mesmo número, né? Tem uma gama enorme de números aí para serem sorteados. Mas assim que o último deles parou de transmitir esse padrão indicando que deu colisão, que é um padrão fixo de qualquer coisa, só para indicar que todo mundo percebeu que houve uma colisão, eles vão começar a contar esse tempo, esse back of time. O tempo que o A vai ficar contando, provavelmente, vai ser diferente do C. E assim que terminar, e o que terminar primeiro, vejam que o A terminou o tempo de espera antes, verifica se o meio está ocioso, o A vai parar, terminou seu tempo de contagem, ele para e espera. Não tem ninguém transmitindo agora? Perceba que não tem ninguém, o meio está ocioso? Agora o A vai começar a enviar. Como a gente teve sorte, olha só, os números sorteados não foram os mesmos, agora o C recebeu o sinal do A, percebeu que o A está utilizando o meio de comunicação. Então o C parou, se a gente observar bem, terminou o tempo de espera do C, vejam bem. Mas ele verificou que tinha alguém transmitindo, ele vai ficar parado esperando. Só depois que terminou, ele viu que não tem mais ninguém usando a rede, o C pode ser transmitido novamente. E isso corresponde a essa política de acesso, carry sense, carry sense multiple access, que é, carry sense basicamente indica que ele está observando se tem alguém transmitindo alguma coisa no meio, antes. With collision detection, que é, ele tem essa política de tentar detectar quando ocorreu uma colisão, e seguir essa lógica. Então, isso é uma lógica que uma vez que der uma colisão, é muito pouco provável que em seguida ocorra outra colisão. Porque esses dois que tentaram transmitir simultaneamente, sortearam números aleatórios diferentes e ficaram esperando um tempo. E, estatisticamente, às vezes o C vai tentar retransmitir primeiro, às vezes o A vai tentar retransmitir primeiro, porque eles sortearam números aleatórios. Mas a partir, então, do segundo interação, é provável que eles tenham sucesso, e não geram uma segunda colisão. O efeito da colisão vai ser naquele instante perda de pacote e perda de informação. O pior disso é um desperdício de tempo de ocupação do meio, porque já é um meio compartilhado entre vários dispositivos. E foi desperdiçado esse tempo, então, porque vai ter que ter uma gerência pós-colisão. Vai ocorrer uma redução da taxa efetiva de tráfego de dados, porque a colisão foi o tempo inútil do barramento, e ainda tem aquele tempo de espera após a colisão para se recuperar e refazer a transmissão. E a necessidade de gerenciar todas as políticas de retransmissão de pacote quando necessário. Por que é tão importante detectar que ocorreu uma colisão? Porque é algo que se detectasse e inicia uma política de retransmissão e acelera esse processo de recuperação e de retransmissão. Ainda que se saiba que, estatisticamente, pode acontecer, é mais rápida a recuperação. E pode existir essa política que evita que se repita muitas vezes a colisão logo em seguida. No caso, a internet usa essa política que a gente viu, carry sense multiple access com detecção de colisão, que a gente acabou de assistir o vídeo. Mas existe uma questão. Quando tem muitos dispositivos utilizando a rede, ou quando alguns dispositivos usam a rede com muita intensidade, mandando muita frequência de pacotes, usando uma taxa de dados alta, como o Robson comentou, é o caso da TV usando o Wi-Fi, a TV usa constantemente uma banda grande de taxa de dados, então ela está o tempo todo usando a rede. Existe mais probabilidade de ocorrer colisão de dados. Pior ainda, se forem duas TVs utilizando uma TV e um computador, que tem cada uma um fluxo de dados alto, uma taxa de dados alta transmitida, a probabilidade de se tentar transmitir, ocorrer junto, e houver necessidade de executar essa política de retransmissão, é mais alta ainda. Então, quanto maior a quantidade de dispositivos se comunicando no mesmo meio de comunicação, e quanto maior a taxa de dados que cada um deles usa, maior a probabilidade de colisão, e vai repetir, vai diminuir o desempenho global observado por todos eles, porque todos eles vão ter que diminuir a sua taxa de transmissão de dados, por estarem perdendo muitos pacotes devido à colisão. Veja um detalhe, quando você utiliza um switch, o switch guarda os pacotes e garante que não vai ocorrer colisão, cada porta é independente. Quando você utiliza um hub passivo ou o caso da Wi-Fi também, isso acontece em colisões. Então, está aí porque, em geral, um computador ligado por cabos, um dispositivo tipo um rogedor doméstico, que a gente chama aí, que na verdade tem um switch dentro também, ele é muito mais confiável e tranca muito menos a conexão e tudo isso. Então, vamos lá.